É o melhor cuida que a gente tem é que não estão vivos. É mudar tudo, podes crer. Também dá-me saudades, mas eu já estou há muito tempo. Mas pronto, quando for assim está bom. É vida, é vida. A Valdir é triste. Quero aproveitar o resto de folclore da Casa de Povo da Penalva que me deu a alegria estar aqui presente enquanto semelhado com os professores do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para eles, que vão começar a sua atuação. Obrigado. Do pezinho. Obrigado. 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 De sentimentos humanos Esta moda do Brasil Tens em tempo no caminho De sentimentos humanos Sou a rebela e calma Para sentir verdade De todos a Soriano Sou a rebela e calma Para sentir verdade E calma De todos a Soriano Sou a rebela e calma 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 Comoda, quer e como, Deu a roda dentro da Ilha Terceira. Com meu pé no céu, Comoda, quer e como, Deu a roda dentro da Ilha Terceira. Com meu pé no céu, Deu a roda dentro da Ilha Terceira. Com o céu, Deu a roda dentro da Ilha Terceira. Mais os vossos aplausos. E o grupo de folclóico da Casa do Povo da Vila Nova Ela vai se despedir com a última moda, que é a moda do São Macaio. Antes de irmos, queremos agradecer uma vez mais a vossa atenção, o convite que nos foi feito e até uma próxima oportunidade. Boa noite e continuação de umas boas festas. Vamos então ao São Macaio. São Macaio Oi, deu a costa dos baixos do Maranhão Oi, deu a costa dos baixos do Maranhão Toda a gente, toda a gente se salvou Toda a gente, toda a gente se salvou Oi, se salvou, só o São Macaio não Vai se salvou, só o São Macaio não Oi, deu a costa dos baixos do Maranhão 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 Uma moda mais alegre As Solteiras O peito das viúvas O peito das viúvas O anzula das caçadas O anzula das caçadas O peito das viúvas O peito das viúvas Ouça todas namoradas Ouça todas namoradas E volta o sopá A cançadinha de oito dias A cançadinha de oito dias A banheira a chorar A banheira a chorar Pela vida de solteira Pela vida de solteira A cançadinha de oito dias 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 Música Muito obrigado. Outra moda também, bastante alegre, o ladrão. Música Era meia-noite quando o ladrão vai, bateu três pancadas à porta do meio, bateu três pancadas à porta do meio. Era meia-noite quando o ladrão vai, bateu três pancadas à porta do meio, bateu três pancadas à porta do meio. E a porta do meio não se quis abrir, e a porta do meio não se quis abrir, e a porta do meio não se quis abrir. Música 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 Música